Ele defendeu! Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E aconteceu! Gol, gol, gol! No meio da rua, que paulada! De muito longe, ô goleirão! Deixa o replay aí que vale a pena conferir de novo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E aconteceu! Gol, gol, gol! No meio da rua, que paulada! De muito longe, ô goleirão! Deixa o replay aí que vale a pena conferir de novo. Tá sem marcação e ele vai avançando. E sim, e é pra fazer! Marek Kapsik! Gol, 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 gol! E foi de finesse, shot! Bolaço! A bola ainda tá em jogo! No poste! E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo! Era todo! É tudo! É tudo! É tudo! Tá bemعدinho! Aí... É tudo! É tudo! É tudo!